Olha essa camisa, olha gente, colocou uma calça com essa camisa, esse colete, pronto. Você tá, deixa eu pegar outra aqui, eu sou apaixonada. Olha que coisa linda, básica, bonita, elegante, é a Barreds. É a Barreds deixando você uma gata bem vestida, independente da idade, independente do tamanho do manequim. Isso não importa, tem uma roupa básica. Então isso, e o preço é muito justo. O chinile, que é um material maravilhoso pra essa estação, esse meio inverno que a gente tem aqui no Brasil. Sempre elegante, sempre bonito, olha. Olha esse preço, gente, olha que coisa gostosa que é isso. Era muito caro, agora aqui na Barreds realmente tá arrasador o preço. O Perolin, que é o carro-chefe, né, olha, camisas, olha o acabamento dessa camisa. Mostra aqui de pertinho, gente. Olha que coisa linda. Olha o acabamento dos botõezinhos, as preguinhas, ou o bordado. R$30,00 uma camisa de Perolin, não é coisa de louco. R$20,00 uma calça ou um vestido como esse, é um preço justo, que dá pra você comprar. Aqui o chamuá, olha, duas parcelas de R$35,00, né, R$70,00, o blazer e a calça R$30,00. Você faz um terno bonito, aí você pode usar só a calça ou só o blazer. O legal é que aqui você pode compor muita coisa, né? E sempre tá bem vestida. Esses terninhos que são lançamentos, eu tô alucinada, tô apaixonada, gente. Seja as camisas brancas, que são básicas, a gente tem que ter. Seja esses blazers, as calças, os taies. Olha, é muita elegância, com preço justo. Então pra que você vai gastar dinheiro por aí, não é? Vai numa Barra Zona, em qualquer, sobre os principais shoppings de São Paulo, tem uma Barra Zona pra você. Entra, experimenta, desfila. Eu tenho certeza que você vai ficar muito linda e feliz, porque a gente gosta de ter essa variedade, né? 293-3769-BARRAZ, que é muito bom ser mulher.